Hoje vamos testar o Raspberry Pi 2. Será que ele é tão bom quanto o 3 para rodar os emuladores? Tecnicamente ele é um pouquinho mais fraco, mas vamos ver como é que ele se sai aí nos jogos. Então vamos começar aqui com arcade. Street Fighter 3 rodando no Final Burn. E dá pra ver que roda perfeitamente. Sem slowdown, a música perfeitinha. Agora de NES. Jogando Mario 3 no NES. Também sem problemas. Som e gráficos perfeitinho. Agora Mega Drive e um Alex Kidd. Mais uma pérola aí do 16 bits. O Alex Kidd. Rodando perfeitamente. Super Mario World do Super NES. Emulação aí perfeitinha. Vamos agora de PC Engine. O jogo Kung Fu. Ali eu apertei o Start sem querer. Por isso que ele deu aquela pausa. Mas o jogo roda certinho. Mas o jogo roda certinho. Agora vamos forçar um pouquinho a barra. Temos de Nintendo 64 e o 007. Já deu pra ver que é dramático. Um pouquinho da ação. Ou a tentativa da ação. Ou a tentativa da ação. Agora vamos para Mario 64. Por um lado. Os desenvolvedores do Retro Pie. Parece que tiveram cuidado em otimizar os emuladores. Para os jogos do Mario. Pelo menos aqui no Nintendo 64. Dá pra ver que o Mario roda bem. Esse é agora o Mario Kart. Pode ter um outro slowdown. Provavelmente no som. Pensando. Momentos específicos. De forma geral. Roda bem. Vamos para o PSP. Onde a coisa fica bem triste. Agora vamos para o PSP. O PSP. Não passamos nessa tela. Ridge Racer. Ridge Racer. Pode ver que está faltando alguma coisa. Antes faltava uma coisa. Agora faltam duas. O nosso carro e a pista. E para terminar. Playstation 1. Vai com Castlevania. Simph of Night. Também rodando. Perfeitinho né. Então é isso. Raspberry Pi 2. Caso você tenha interesse em comprar. Achar ele aí um bom preço. Se você quiser jogar 816 bits. Tanto o console. Quanto o arcade. E até o Play 1. Você vai rodar. Numa boa. Nintendo 64. Você vai ter que testar os jogos. E PSP provavelmente só os jogos 2D. Certo? Espero que tenham gostado. Não esqueçam do like. Inscreva-se no canal. Mais testes em breve. Fazer comparações. Fazer uma guerra aí. Entre os raspberries. E os orange pies. Belezinha. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.